Legendas por TIAGO ANDERSON Primeiro eu vou abaixar o volume aqui, né? Um pouquinho só, né? Pra não tomar muito susto. E pro vídeo não ficar com o som muito alto também, né? Tá, vamos começar aqui um novo jogo aqui. Tá bom. Então começou, né? Tô aqui numa sala. Nossa, tem uma outra língua muito louca aqui. Acho que eu deixei em inglês aqui. Eu acho, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá em inglês mesmo, ó. Essa aqui é a qualidade, né? Entre outras coisas. E aqui em inglês. Não tem português. Só tem esse thai, desse tailandês e inglês, tá? Vou colocar aqui os subtítulos também. E já era. Tá, a gente tá, tipo, num... É um quarto de hospital, isso? O que que é isso? Dá pra gente pegar alguma coisa aqui? Tem uns armários. Tá, vamos por aqui. Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Nem sei que língua... É, deve ser o tal do tailandês. Diz que saiu pra beber alguma coisa, mas volta logo. Tá, tá uma escuridão aqui. Você vai acordar no hospital, assim. Tá trancado? Tá trancado. Tá, então, né? Tá tudo trancado? Uma escuridão da pega aqui, né? O que que é isso? Vamos ver a descrição aqui. Um amuleto. Oh my god. Não, não tem isso. Mas a gente já viu. A porta abriu? Oxê. Oxê. Tá, então. Vamos entrar aqui no banheiro. Tem um banheiro aqui, né? Tem uma coisa escrita aqui. Nada de anormal. Um papel aqui. Não vai dormir nem penso. Nós cinco pessoas brutamente assassinadas. Uma tragédia horrível. Tá. Ih, não tô gostando disso, não. Caraca. Caraca. Tá, vamos... Não tem uma lanterna? Nada? Jesus. Como é que eu vou andar no meio dessa escuridão? Para de acolher as coisas. Nossa, dá um medo. Dá um repinho na espinha. Tá, deixa eu sair daqui. Como é que eu saio daqui? Ixi, tinha alguma coisa aqui. Não tô gostando disso, não. Gente. O que que eu fiz? Para merecer isso? Abre. Nossa, o cara tá muito escuro. Tá, abriu a outra porta. Aqui pelo menos tem uma luzinha. A gente tem que encontrar da onde a voz está vindo, cara. Eu não quero encontrar. De verdade. Você vai acordar, assim, no meio da noite no hospital ou vai sair por aí procurando voz? No hospital vazio ainda, assim. Tá, é louco. Trancado. Ah, não. Vamos lá, vem a risadinha maníaca. O que que tem aqui? Tem uma coisa piscando aqui. Ah, é uma carta. Um envelope vazio. Tá, então. Isso não devia estar aqui. Isso não tava aqui antes. Sério, ó. Ali tá muito escuro. Tô vendo nada. Mano, ali anda muito devagar. Não dá pra correr, não? Tá morrendo já? Tá trancado? Por favor, ali que eu entrei. Tá trancado. Tá trancado. Tem uma escada aqui. Então, descer. Aqui tá mais claro, pelo menos. Agora já ficou escuro de novo. Ai, ai, ai. Vamos pegar o elevador, então, né? Não, mas esse elevador tá muito escuro. É, tem alguma coisa muito errada com esse elevador. Não tô gostando, não. Sai de mim. Quero ir embora desse novo lugar. Sai fora. Tipo, nem um segundo. Ah, não. Eu não quero tomar susto, não. Sério. Ai, meu Deus do céu. Para de piscar a luz. Ixi, isso tá muito escuro. Acho que eu não vou descer aqui, não. Caraca, meu. O que é isso? Televisão. Quero, jogo tailandês. Contra. Para passar aqui por baixo. Ai, ai, ai. Tá bom. Tá dando um medinho isso aqui, viu? Ninguém me salvou. Tá. Dá pra pular isso aqui? Tá, dá. Não tô gostando nada de onde a gente tá indo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que susto. Caraca, que susto. Seus dias eu me assustei com isso. Imagina o estante das coisas que eu achava. Me assustando até com a minha própria sombra. Vou ter um infarto desse jeito. Trancado. Sei não. Você é uma boa ideia de jogar isso. Trancado. Ah, não. Tá. Não é pra ir pra ali? Tá bom, então. Ah, não. Ah, não. Corre, 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 corre. Pelo amor de Deus, corre. Porque eu... Porque eu... Porque eu... Porque eu... Ah, que susto. Tá, então. Entendi. A gente não pode olhar pra aquele lado onde tá a sombra. Gente, o que que é aquilo? Nossa, quase tinha um infarto agora. Sério. Tá, vamos tentar de novo. Sério, não gostei nem um pouco. Eu morri. Ai, meu Deus. Eu esqueço. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caraca. Se você tem coração fraco, gente, não tenta jogar isso aqui, não. Não tente. Muito tenso. Ah, não. Sério de mim. Gente, eu tô perdida. Ai, credo. Ai, meu Deus. Sério, eu vou ter infarto nesse jogo. Muito tenso, sabe? Eu vou tentar da próxima, viu? Antes que eu infarte aqui. De verdade. Esse jogo é meio tenso. Então, se você tem coração fraco, não tente de verdade. Então, eu vou deixar por aqui, por enquanto, tá? Na próxima, eu tento jogar assim, sem ter, sabe? Esse medinho. Na verdade, quase que um infarto. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o gostei. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima, galera. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto